O pastor Theo Hayashi, organizador do Descende, fez duras críticas à ex-cantora gospel Priscila Alcântara após a sua participação no Carnaval de Salvador, ao lado de Ivete Sangalo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, já quero pedir pra você deixar um like, se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Fica comigo até o final pra você poder assistir o vídeo do pastor Theo falando da Priscila Alcântara e no final eu vou colocar ainda a resposta da ex-cantora gospel às críticas que ela tem recebido. Em um vídeo postado em suas redes sociais, Theo Hayashi afirmou que a artista havia ministrado no evento cristão em 2020. Você lembra? É esse evento aqui, ó. E que agora estava liderando a adoração em trio elétrico. A adoração para tudo menos Jesus Cristo, né? Assista ao vídeo do Theo Hayashi. Fala galera, Theo Hayashi aqui com um vídeo muito importante e um vídeo que eu não gostaria de fazer, mas eu preciso fazer. Como um dos organizadores do Descende Brasil e também líder da igreja que eu lidero junto com minha esposa Júnia, se alguém me dissesse em fevereiro de 2020 que pessoas que estavam liderando a adoração no Descende Brasil, nos estádios, milhares de jovens adorando a Deus, clamando por um avivamento, clamando por uma transformação na nação ao enviarmos missionário para as nações, que pessoas que estavam lá, que nós pusemos nos palcos, estariam três anos mais tarde liderando a adoração em trio elétrico e a adoração para tudo menos Jesus Cristo, eu não acreditaria. Pois é, infelizmente é verdade. E eu estou aqui porque diante de tanto silêncio, diante de tantas conversas particulares, mas poucos posicionamentos públicos, eu me senti na obrigação de vir a público para dizer que isso aí para mim é apostasia. Não tem como uma pessoa liderar louvor, liderar adoração dentro das igrejas e também nos palcos do Descende, inclusive até no palco da nossa própria igreja em uma outra ocasião, para depois estar liderando o que foi que estava liderando junto com Ivete Sangalo num carnaval. Carnaval que é a festa que celebra a luxúria, que celebra tudo que é demoníaco, tudo que é anticristão. Não tem como a gente compactuar com isso. Estou aqui para dizer para você, jovem evangélico, que pode ter um pouco de confusão, um ponto de interrogação na tua cabeça. Isso não é o evangelho, isso não é o que a palavra nos ensina. Nós entendemos que a palavra diz que sem santidade nós não veremos a Deus. E santidade é consagração. Santidade não é perfeição porque eu tenho minhas falhas, você também. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Porém, santidade é uma postura de consagração. É intencionalmente você se separar para a obra do reino. E aquilo que foi visto nesse carnaval, que trouxe tanta dúvida, e até uma crise numa juventude evangélica que a tinha como uma referência, Eu digo para você, isso não é o evangelho e nós não compactuamos com isso. Fique firme na palavra. Mais do que nunca, nós vivemos tempos onde nós precisamos estar enraizados na Bíblia, enraizados numa cosmovisão bíblica. Então, eu oro para que Deus continue se movendo no Brasil, continue se movendo na nossa geração, levantando uma geração que está posicionada por santidade e consagração. E eu oro que eu e você venhamos fazer parte disso. A Priscila Alcântara, ex-cantora gospel, foi alvo de críticas após se apresentar no Carnaval de Salvador, ao lado de Ivete Sangalo. No entanto, em resposta, ela afirmou em suas redes sociais que não se importa com o que estão dizendo sobre ela. É isso mesmo. Em um post no Twitter, a Priscila destacou a importância de ser autêntico e buscar a própria evolução pessoal, em vez de tentar mudar a opinião dos outros. Ela ainda ressaltou que a energia é sagrada e deve ser usada sabiamente. Não sei se de acordo com a Bíblia ou de acordo com o mundo, né? Essa foi a primeira vez que a Priscila Alcântara participou do Carnaval. Inclusive, aqui no nosso canal tem um vídeo dela falando que não gostava do Carnaval, mas agora ama. O que será, hein? Então assista esse vídeo na íntegra aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí, os evangélicos criticaram a atitude da ex-cantora gospel, que se destacou, mas decidiu ter fama no mundo. E aí, pra ter fama no mundo, você precisa agradar o mundo. E aí, qual que é a sua opinião? Priscila Alcântara está correto nessas atitudes? Ou será que ela está indo longe demais? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Há muito tempo eu já vinha falando da Priscila Alcântara. Há muito tempo ela já não representava boa parte dos cristãos e não era um bom exemplo pra juventude. Mas, depois de um bom tempo, algumas pessoas caíram em si e realmente perceberam que ela estava andando por alguns caminhos que não eram legais. Até o ponto que ela decidiu mudar, largar a carreira do gospel. Mas aí não foi apenas largar a música gospel, né? Na verdade, há todo um contexto. Ela se afastou da igreja e, usando o termo popular, está desviada. E agora, infelizmente, eu digo infelizmente porque nós somos cristãos, né? Mas pra carreira dela, talvez, foi uma boa escolha. E aí tem um preço a pagar e ela, como conhecedora da Palavra de Deus, sabe muito bem o que ela está fazendo, né? É isso aí. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal. Se você quiser me seguir lá no Instagram ou no TikTok, é só você procurar fabiofilho.oficial. Não se esqueça de apertar o like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações pra você não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri